Legenda por Sônia Ruberti Meu doutor, estou ocupada. Langerica ambiental, guarde só um segundo. Eu não achava que seria um emprego. Não era homem. O que é que o faz ficar tão vângado? Sempre baixar o gato. Não, não. Eu acho. Não sei qual que é que o vângado. Queria que seja uma coisa importante? Não sei qual que é que o vângado está. Não sei qual que é que o vângado está. Pode cober com a rainha? Não. Desculpem, mas não está a tirar do tempo. Eu não estou com o teu. Não posso ir para jantar. Só tem paz. Está bem ou não? Hoje não vou estar. Estão a ver o braço? Não posso me gerar a barranha. Não posso mesmo forrar o pesamento? Estão com todos os meus vís. Não posso ir ao barro já há 8, o meu carro desapareceu. Não posso ir para espalhar a barra do senhor. Não posso ir à cidade. Não posso. Eu quero ir contigo hoje à noite. O meu carro desapareceu. Não posso ir ao cunhal. Lá a greve com o boi. Não posso visitar o cunhal. A minha mãe é uma pessoa lá em casa. Eu não sei, tia Miriam. Mas está na cozinha, não dá? Também pode ir lá para logo, meu brinho. Não pode ir fazer a permanência aqui. Não vou adaptar. Não posso ir ao cunhal. Não quero ir ao cunhal. Não quero ir ao cunhal. Não vou entrar só. Não quero ir ao cunhal. Não quero ir ao cunhal. Não vou entrar para sempre. O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL